Tem comunicado de prensa anterior a apresentar atenção na acercamento para combater a problemática de cachorro. Entrando fim de luna aqui, tá começando a advertir idunabut na dono de cachorro que talaga na cachorro na cana-los. Tem comunicado de prensa anterior a apresentar atenção na acercamento para combater a problemática de cachorro. Entrando fim de luna aqui, tá começando a advertir idunabut na dono de cachorro que talaga na cachorro na cana-los sin supervisión. Ejecutor de OLB e agente de capaicenta tram junto para atender a problemática de cachorro. Nang enfoque tá pa estimular pata un bon dono de cachorro e ba a cantidad de incidente camina cachorro que tal cana-los sin supervisión tamo ordehende. Até ejecutar medidas à base de ordenança de cachorro actual, um boot por costa 90 dólares. Para o habitante não preparar na minha espessagem, mas te oferecer ao cachorro um caminho seguro na casa, um cura bom serata ideal, pero na altura é saída possível. Tenha em conta com boa sombra, um baque para a água e comida e cadena safe hora bom para o cachorro. Dentro de campanha de información, boldi é denominado Mi Cacho Mi Responsabilidad, taduna tep cubopor contribuir pata un bon dono de cachorro. Para más información, visita www.bonaragoff.com. www.bonaragoff.com.br